Violência doméstica toda, mas toda ajuda é bem-vinda. Lá no Rio de Janeiro, minha cidade, sou carioca, viu gente? Sou apaixonada pelo meu Rio de Janeiro. E aí é muito interessante, porque quando eu falo do nosso estado, do Piauí, eu me sinto uma piauiense, porque eu vim para o Piauí, para Teresina, com 13 anos. Então, assim, a gente morava lá no Rio de Janeiro, viu Nanda? E aí meu pai, piauiense, com a minha mãe decidiram voltar a morar aqui. Mas eu era uma adolescente, imagina assim, você sair da sua cidade, da sua terra natal, onde você tinha suas amizades e tudo, e de repente seus pais dizem, olha, a gente vai embora para outro estado. É difícil, né? Mas eu digo para vocês, foi a melhor decisão da vida dos meus pais, porque eu vim para um lugar que me acolheu, que me abraçou, que eu sou apaixonada, que eu tenho os meus filhos, e todas as vezes que eu vejo uma iniciativa como essa, começando na terra onde eu nasci e onde eu cresci, eu fico muito feliz. E esse aplicativo, gente, começou lá no Rio de Janeiro com uma iniciativa de estudantes que transformou o acesso de mulheres vítimas de violência doméstica à ajuda rápida. O aplicativo Maria da Penha permite que as mulheres possam solicitar medidas protetivas de urgência sem a necessidade de deslocamento físico. Então, hoje, para a gente falar um pouco mais nesse assunto, a gente recebe aqui a querida Nanda Ferreira, que faz parte do grupo de pesquisadores que desenvolveu esse aplicativo. Nanda, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui. É um prazer. Bom, meu nome é Nanda Ferreira, eu estou aqui representando a Direito Ágil, que é a startup que criou o aplicativo Maria da Penha Virtual. Antes de começar a falar sobre o aplicativo, eu queria trazer alguns dados referentes ao ano de 2022 aqui no estado do Piauí. Dados loucos, absurdos, né, que trazem o alerta para todos nós. Em 2022, nós tivemos 98 tentativas de feminicídio. Nesse ano, o número de casos registrados por violência doméstica foram 1.243, 30% menor do que em 2021. Nessas 98 tentativas, mais 24 mulheres que não estão nessa contabilidade, foram vítimas de feminicídio. A cada 72 horas, uma mulher foi vítima de violência no Piauí. E apenas uma a cada 10 vítimas de feminicídio tinha uma medida protetiva em 2022. 35 mulheres foram agredidas por minuto no Brasil. Ou seja, enquanto nós estamos conversando aqui... Várias mulheres estão sendo agredidas. Exatamente. E daí surgiu a minha iniciativa de ir atrás de algo mais eficiente para poder ajudar mulheres. Porque eu estava nessa estatística. Eu também já fiz parte dessa estatística, viu, Nanda? Eu sofri violência doméstica. Eu casei muito cedo. Eu tinha somente 17 anos de idade. Naquela época, né, na década de 90, não existia o que nós temos hoje, que são políticas públicas. Hoje eu estou secretária municipal de políticas públicas para as mulheres. Eu luto por essa bandeira dia após dia, porque eu sofri na pele também a violência doméstica. Então, durante sete anos dentro do meu relacionamento, de um casamento, eu vivi isso na pele. Eu sei o quanto que era difícil para mim, inclusive, me perceber dentro desse ciclo da violência. Porque o que acontece com a gente, Nanda, é que muitas vezes a gente não se percebe dentro desse ciclo da violência, né? Não. A gente acha que as pessoas vão mudar, que a gente tem a obrigação de estar ali. Não, a gente não tem a obrigação de estar ali, de aguentar aquele tipo de abuso, de violência. A gente não tem. E é isso que muitas vezes permite que a mulher viva esse abuso, esse ciclo vicioso de morde a sopra, que acontece muito. E depois do que eu passei, eu me coloquei na responsabilidade de ajudar, de orientar mulheres para que elas possam sair dessa situação e para que algumas nem entrem, na hora já conseguem cortar o mal pela raiz, né? Que esse é o papel do aplicativo também. Com certeza. Esse aplicativo é uma cooperação com outros órgãos de segurança, né? Isso, isso. Foi desenvolvido por estudantes de direito e sistema da informação, junto com a UFRJ, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Foi desenvolvido na pandemia, onde o índice só aumentou de violência doméstica. Só aumentou, o índice aumentou muito. Muito. Então, a gente teve essa parceria direta com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde hoje nós já atendemos mais de 4 mil mulheres vítimas de violência doméstica. Inclusive, era muito a nossa dúvida se iria alcançar aquele público mais leigo, mais pobre. E foi o que aconteceu. As regiões, as áreas que mais tiveram denúncias foram de Leopoldina, áreas distantes do centro e nas áreas das grandes favelas, como o Complexo do Alemão e Complexo da Maré. Então, a nossa informação está chegando mesmo, está acontecendo. Hoje a gente já expandiu, já está na Paraíba, negociando também com Goiás, Rio Grande do Sul. E também no Piauí. E quando a gente vai ter esse aplicativo aqui no Piauí, Nanda? Me dê essa notícia boa. Breve. Estamos aí negociando, conversando. Toda mulher, principalmente, que ouve todo o projeto do Direito Ágil, fica encantada. Começa lá com o Leijar aos Olhos, porque realmente é fantástico. Porque a gente não está pensando somente na denúncia em si, mas no pós, que é muito importante. Porque muitas vezes, Carlos, nós sabemos que essas mulheres são dependentes financeiras. Sim. Precisa de um acompanhamento psicológico, uma assistência social. Então, a gente está pensando também nesse pós, onde vai desenvolver dados para a Secretaria do Estado, para o governo, onde ele possa agir de maneira mais assertiva. Então, a gente está pensando muito nisso, em fazer parceria com ONGs que já atendam mulheres vítimas de violência, para encaminhá-las. E ter todo esse acompanhamento em base de dados e informações, para auxiliar essa mulher de vez a sair desse ciclo vicioso, sair dessa situação e seguir a sua vida. Eu falo sempre que nós precisamos nos unir umas às outras, ajudarmos. É super importante. Inclusive, quando a gente fala das políticas públicas, é importante realmente que haja esse engajamento dos órgãos, de toda uma rede de enfrentamento. Então, quanto mais a gente puder alcançar mais mulheres, melhor será para a gente. Porque não é fácil para uma mulher que está agora, nesse momento, nos assistindo, estar em uma situação de violência. É difícil, porque perpassa ali sobre várias situações em que a gente vivencia. Primeiro, porque a gente tem uma vergonha muito grande, né? A gente fica envergonhada do que a gente passa, né? Então, muitas vezes, a gente se silencia. Por quê? Porque a gente passa, a gente quer falar para outra pessoa e a gente acaba não conseguindo, pelo fato da gente se sentir envergonhada. Aquela situação em que, muitas vezes, o agressor, ele, inclusive, mexe muito o psicológico da gente. Porque ele fica querendo fazer com que a gente ache que nós somos as culpadas e eles querem se fazer de vítimas, né? Ou quando a gente começa, realmente, a conversar e a dialogar com eles, ele diz, Ah, você quer se fazer de vítima. Você está só querendo se fazer de vítima, mas não é assim. Então, eles começam, realmente, com o nosso psicológico. A violência psicológica é absurda. A gente sabe que é o primeiro lugar que ele mexe na mente. Ah, você acha que alguém vai acreditar em você? Ah, você acha que alguém vai te entender? Você tem que aceitar que é isso mesmo. Então, assim, acaba que entrando na cabeça da gente e fazendo uma tortura psicológica mesmo. Porque a gente acaba perdendo a identidade, não sabe nem quem é de verdade. A gente deixa de acreditar na gente mesmo. A gente tem problema com a autoestima, fica baixa. A gente não consegue mais retribuir nenhum elogio. Inclusive, é uma das coisas que eles mexem muito com a gente, essa questão da autoestima, né? É dizer logo assim, olha, você nunca vai arrumar alguém como eu. Eita, mas eu já ouvi muito isso. Você nunca vai arrumar alguém como eu. Ninguém nunca vai te querer. Começa mexendo ali mesmo com a nossa autoestima e a gente começa a acreditar que é daquele jeito mesmo. A gente devia até responder. Quando alguém fala assim, ah, você nunca vai achar alguém como eu. Essa, de fato, é a intenção. Não achar alguém como você, né? Essa, de fato, é a intenção. Essa, de fato, é a intenção. Então, assim, vocês já estão em desenvolvimento, né? A mulher vai poder denunciar dentro desse aplicativo. Isso. Bom, como funciona o Maria da Penha Virtual? Ele é um aplicativo web. Ou seja, não precisa ser baixado, não vai ocupar espaço na memória do celular. A pessoa vai poder acessar no próprio navegador. Quando ela pegar o navegador e colocar Maria da Penha Virtual, já vai entrar. Certo? Esse aplicativo foi desenvolvido principalmente para que as mulheres, incluindo mulheres trans, possam ter acesso à medida protetiva de urgência sem precisar sair de casa. Ou seja, a solução na palma da mão. O formulário é simples. A princípio, ela vai preencher com os dados pessoais, como nome, CPF, endereço, os dados básicos. E colocar também um telefone de contato de confiança para que possa ser contactado. Caso ela descreva lá que convive com o agressor, às vezes ele pode pegar o celular, então a gente até orienta depois da denúncia. A gente, inclusive, está colocando aí na tela, né? Isso. Pode clicar em gerar medida protetiva. Aí vai ter o aceite. Aí vai ter aqui as informações básicas dela, né? Então, ela vai poder preencher. Logo em seguida, após essa página, não vai passar porque tem os preenchimentos obrigatórios. Ela vai colocar os dados do agressor. O que ela tiver de informação do agressor. Ela vai poder anexar. Se ela tiver uma dificuldade de escrita, tem um local onde ela pode gravar um áudio explicando todo tipo de violência que ela tem sofrido. Se ela não tiver conhecimento a respeito das violências, vai ter um ponto de interrogação ao lado da denúncia para ela poder tirar a dúvida a respeito de cada violência sofrida. Então, ela vai ver se sofreu ou não. Ela vai poder anexar fotos, vídeos, laudos, o que ela tiver. A gente orienta sempre que ela conte com as suas palavras e coloque o número maior de provas possíveis a respeito do que ela vem sofrendo. Nanda, tem uma telespectadora aqui que disse que ficou um pouco confuso em relação a esse aplicativo. A gente falou do Rio de Janeiro, porque na verdade ele foi desenvolvido na UFRJ. Ele ajudou e vem ajudando muitas mulheres. Mas ela quer saber se aqui no Piauí ela já pode acessar esse aplicativo e ele já está começando a funcionar aqui ou não. Ah, não. A gente ainda está em negociação com o governo do estado, com os municípios e em breve eu quero voltar aqui para dizer que ele já está funcionando aqui. Mas ainda não. A gente está só fazendo uma prévia, uma apresentação, principalmente para saber o feedback das pessoas, das mulheres, a respeito disso, da importância desse aplicativo. Mas nós temos audiência no Brasil inteiro e no mundo, porque nós somos assistidos através do portal meio-norte.com, através do nosso canal no YouTube, que é o Meio Norte Mais. Então eu sei que tem telespectadoras aí em todos os lugares. No Rio de Janeiro já funciona. É, na Paraíba. Na Paraíba. Estamos implantando agora em Goiás, no Rio Grande do Sul e em breve no estado do Piauí. Então tá bom, Nanda. Então quando aqui no nosso Piauí já estiver funcionando, você volta aqui novamente. Mas a gente fala do Brasil e do mundo, porque nós temos audiência aí nesse Brasil inteiro. Então no Rio de Janeiro, na Paraíba, Goiás, esse aplicativo aí já está funcionando e vale super a pena a gente acessar. Como eu falei no início do programa, ó, a gente não pode mais nos calar. Lembrando que no nosso Piauí nós temos uma rede de enfrentamento à violência. Nós temos aí o 180, que você pode entrar em contato. Você tem o Centro de Referência Esperança Garcia, que é ligado à Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as mulheres. Você tem a Secretaria Estadual da Mulher também, que é ligada ao governo do estado do Piauí. Tem Sanvis. Então assim, tem vários canais de denúncias. Tem o Central de Flagrante de Gênero, que você está vendo aí o contato na tela também. Então você tem vários canais de denúncias. Tem toda uma rede de atendimento às mulheres que vocês podem estar procurando. Você que está sofrendo aí a violência doméstica, você que muitas vezes está sofrendo qualquer tipo de violência. O Centro de Referência Esperança Garcia, por exemplo, é um local que te acolhe, te abraça. Ele tem um atendimento especializado. Lá você encontra tanto esse apoio jurídico também, esse apoio que você precisa. Muitas vezes a mulher, ela precisa de um apoio psicológico, a sua identidade, ela é preservada. Ninguém vai estar sabendo que você vai estar sendo acompanhada pelo Centro de Referência Esperança Garcia. Nós temos uma equipe multidisciplinar. Esse é um trabalho que a Prefeitura Municipal de Terezina tem feito. E que a gente fala sempre aqui, sempre que eu posso, eu falo aqui na TV Meio Norte, nesse programa. Que a gente tem uma felicidade muito grande, viu, Nanda? Das mulheres que são acompanhadas pelo nosso Centro de Referência, nenhuma delas sofreram feminicídio. Então a gente fica feliz em saber que o Centro de Referência Esperança Garcia tem feito um trabalho junto com a guarda Maria da Penha. E que nós fazemos todo esse monitoramento para essa mulher. Então por isso que eu digo sempre que é importante a gente procurar ajuda, né? Então é importante isso. Então você tem aí vários canais para você poder estar procurando ajuda, tá? Lembrando que o Centro de Referência Esperança Garcia, ele não é um local de denúncia, tá? Ele é um local de acolhimento. Então se você está precisando desse acolhimento, qualquer tipo de violência que você sofre, pode nos procurar. Porque é muito importante realmente nesse momento que a gente tenha alguém ali para estar segurando a nossa mão. Parabéns, viu, Nanda? Obrigada. E seguindo aqui mais algumas informações do aplicativo, ela vai poder selecionar os fatores de risco que ela sofre. Por exemplo, ela vai colocar se ele é ciumento acessivo, se ele é controlador ou se ele realmente pertence a alguma, tem alguma atividade criminosa. Ela também vai poder solicitar uma ou mais medidas como, por exemplo, a pensão provisória, pensão alimentícia provisória, a retirada do agressor do lar, o contato zero com ela, com a família, com testemunhas, né? Então o que eu falo sobre a praticidade do aplicativo hoje? Vai direto ao magistrado. Ou seja, não precisa de um boletim de ocorrência, não precisa abrir um inquérito policial contra o agressor. Então o magistrado após o envio, ele vai ter até 48 horas para dar uma decisão sobre o caso, contactar e tomar as medidas necessárias. No meu caso, eu fui com 5 dias para receber. 5 dias essa pessoa pintou e bordou. Isso porque eu fui buscar minha medida protetiva e pedi para enviar a dele. Então, assim, eu sei o quanto isso é importante. Você ter logo ali, ser notificado todo mundo para você preservar a sua segurança. Com certeza. E eu falo sobre a questão de acessibilidade, aquela mulher que às vezes sofre violência doméstica e é cadeirante, não consegue se deslocar até uma delegacia, não tem uma delegacia próxima. Financeiramente falando, às vezes as mulheres não têm dinheiro para se deslocar. Não tem nem como nem se deslocar, tem medo também. Tem medo. Tem a questão do medo, né? A mulher tem medo de ir até a delegacia. São diversos fatores, mas o aplicativo também é acessível para mulheres que têm deficiência visual. Então, além de tudo, vai poder atender essas mulheres dos municípios distantes, porque a gente sabe que nos interiores não tem uma delegacia de atendimento à mulher. E no interior todo mundo se conhece. Se ela for denunciar, a partir do momento que ela entra na delegacia, toda a cidade já está sabendo que ela foi na delegacia, já vai ter vergonha, vai ter medo do que vão falar. E eu falo muito isso a respeito dessa praticidade e acessibilidade que o aplicativo traz hoje, né? E você poder ter a sua resposta, sua medida em até 48 horas. Maravilha. Então, eu queria até deixar um recado para as mulheres que estão em casa, você está diante de duas mulheres que sofreram violência doméstica, sabe o que é na pele passar por isso, por um relacionamento abusivo. E o quão traumático é. Então, assim, eu sei o quanto que isso interfere na minha vida pessoal, profissional, familiar. Eu quero dizer para você que você não está sozinha. Você não está sozinha. Denuncie. É importante você se informar a respeito sobre a violência, sobre o abuso. E se libertar. E se libertar. Porque quando a gente se liberta, a gente consegue ser o que a gente quiser. Olha aí. Estou aqui, ó. Fui atrás de tudo que eu tinha vontade de ser, porque quando a gente quer, a gente consegue, né? E assim mesmo acontece com você e com tantas outras mulheres que saíram desse ciclo da violência e que hoje estão fazendo aí a sua história. Porque a gente precisa fazer a nossa história, tá bom? Vamos para o intervalo comercial? Daqui a pouco a gente volta com mais Revista Meio Norte. Eu vou para o intervalo comercial. Inclusive falando do Fórum da Beleza, né? Foi um sucesso total. Está sendo assim um sucesso.